Agora o comentário de Rodrigo Constantino, bom dia. Bom dia, o ambiente político brasileiro está contaminado pelo cansaço de muitos com o que se chama establishment ou velha política. A indignação é compreensível, claro, mas o uso que o bolsonarismo fez dela é no mínimo arriscado. O establishment do bolsonarismo virou as elites do petismo. O autor do texto que o presidente divulgou, por exemplo, que gerou tanta confusão sobre o país ingovernável, é da CVM. Isso é establishment ou não? O juiz Sérgio Moro é juiz, é o quê? Establishment? Mentes binárias ignoram essas nuances. Bolsonaro, que foi deputado do baixo clero por quase 30 anos e tem os três filhos na esteira do seu nome como políticos, inclusive um vereador que pensa ser ministro e nunca está na sua área de atuação, e outro que é senador com fortes indícios de praticar a rachadinha no seu gabinete, é o grande líder ético inimigo do tal establishment. Mas críticos da imprensa, por exemplo, que nunca quiseram trabalhar em governo na vida, que tem diferentes empregadores na iniciativa privada, que sempre pregaram menos Estado, sendo liberais ou conservadores, atacando o PT, viram ícones do centrão fisiológico e do tal establishment, só porque não concordam com a postura radical de ala do bolsonarismo, que julgam uma postura suicida para as reformas. Como liberal conservador, eu considero os meios mais importantes do que os fins propalados. Todo autoritário apela para o seu fim nobre para justificar o autoritarismo. Os nacionalpopulistas, influenciados por Steve Bannon, alegam que estamos numa guerra cultural, o que é verdade, para defender o direito de usar os mesmos métodos dos inimigos de esquerda. Mas isso é inaceitável para os conservadores. Afinal, seria uma vitória de pirro. Se vamos virar socialistas com o sinal trocado, então nós já perdemos. O conservadorismo já perdeu. Temos visto muita falácia do espantalho também, quando se ataca um inimigo imaginário. Ou uma falsa dicotomia. Se você discorda dos métodos revolucionários dos olavistas, então você está satisfeito com as instituições, defende o Rodrigo Maia, o Congresso e até Toffoli e o STF. Besteira. Os liberais e conservadores que estão contra esse protesto governista, um oxímoro, repudiam também o fisiologismo. Mas entendem que as soluções precisam ocorrer dentro do sistema, não por meios revolucionários. Quem não aceita essa visão se mostra intolerante e arrogante ao falar como se fosse o único defensor da direita verdadeira. mais humildade faria bem a essa turma.